Alessandro busca uma pista. Eu quero saber quem entregou a chave do hotel a Maria José. Nenhum estranho entrou na casa. Jamais vai encontrar nada. E nesta quinta, 15 para 5 da tarde. O Alessandro tá ali. Ainda existe amor. E também ressentimento. Ficou provado que o Bruno é inocente e que eu menti. O que mais você quer? E como ontem você disse que não queria voltar a me ver nunca mais. Agora eu te digo a mesma coisa. Tchau.